Música Fala aí galera, ai acho que eu saio pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é claro sobre Call of Duty Black Ops 3 Esse é o primeiro vídeo do dia, não sei se hoje ainda vai ter outro, é provável que tenha Mas se não tiver, amanhã com certeza vão ter mais vídeos cobrindo tudo o que foi revelado sobre o multiplayer de Black Ops 3 na Gamescom Porque sim, nesse vídeo eu quero falar sobre isso, como vocês sabem, hoje foi o segundo grande anúncio do multiplayer do Black Ops 3 Lá na Gamescom, ele foi completamente focado nos esports, no lado competitivo do jogo Mas claro que a gente tem algumas outras novidades muito interessantes, como por exemplo o tão esperado League Play Finalmente nós tivemos informações sobre o League Play, que agora vai chamar Arena, certo? É o novo nome do League Play, ele está de volta para o Black Ops 3 e bastante melhorado e modificado Esse vídeo vai ser focado para falar sobre isso, as outras novidades eu vou falar em um outro vídeo, certo? Então é o seguinte, o novo League Play chamado de Arena, vai funcionar apenas por vitórias Então você vai subir de ranking, etc, apenas por vitórias E ele é um sistema de ranking individual, diferente do League Play do Black Ops 2 Onde você podia formar uma equipe, né? E essa equipe era a que você ia subindo Você formava uma equipe de 4 players e você jogava sempre com eles E ia subindo o seu ranking com essa equipe Agora não, o ranking é individual Você pode jogar sozinho, você pode jogar em equipe Mas o ranking que você está ganhando ali é individual Então, se você jogar sozinho e vencer, você está subindo o seu ranking E se você jogar em time e vencer, você também está subindo o seu ranking, tá? Serão 20 rankings no total e uma Master Division no topo disso tudo, ok? Pelo que eles deram a entender A gente vai ter outras 4 divisões antes da Master Division Porque são 20 rankings E eles falaram que a cada 5 rankings você vai precisar vencer mais ainda Para conseguir subir para o próximo ranking, né? Então vamos supor ali que do ranking 1 ao 5 Seja a divisão de bronze Do 5 ao 10 vai ser a prata 10 ao 15 ouro 15 ao 20 platina E aí a partir do 20 ali você chega na Master Division, certo? Então na bronze você precisa de menos vitórias para subir para o próximo ranking, né? Então vamos supor que você está lá na bronze 1 Para você ir para bronze 2 Você tem que conseguir, sei lá, uma ou duas vitórias seguidas Já na de prata você vai ter que ter 3 vitórias seguidas para continuar subindo, etc Enfim, eles não especificaram números ao certo Mas vai ser dessa forma que vai funcionar A cada 5 rankings você precisa de mais vitórias do que você precisava anteriormente Para subir de ranking novamente, ok? Ou seja, é um sistema bastante parecido com o que outros jogos utilizam hoje em dia Como por exemplo o próprio League of Legends O Hearthstone Enfim, diversos jogos que tem esse lado Competitivo mais forte Utilizam esse sistema de ranqueamento já Que o Black Ops 3 está adotando E é um sistema que dá bastante certo, ok? Como é que você é rebaixado de ranking? Se você perder duas partidas seguidas Você é rebaixado de ranking, certo? Então você jogou ali Você está, sei lá, no ranking 12, não sei Se você perder duas seguidas Você cai para o ranking 11 E é assim que funciona Caso você der Rage Quit Isso é muito importante Se você der Rage Quit Você automaticamente cai Dois rankings, certo? Isso está confirmado Pelo Vonderhaar Foi confirmado no palco Então os Rage Quitters Não vão ter vez nesse League Play No modo Arena Se você der Rage Quit Você cai automaticamente Dois rankings Isso é bom, claro Porque vai evitar muitos Rage Quits Só que por outro lado Isso é ruim Porque pode ser que de repente Você caia Sua conexão Simplesmente te deixa na mão No meio de uma partida E isso vai acabar fazendo você Perder dois ranks Pode ser bastante frustrante Mas, enfim É uma posição severa Vai ser discutível Vai ser bastante controversa Mas de uma forma geral Digamos que Vai ser muito satisfatório Você estar enfrentando um cara E saber que se ele der Rage Quit Ele vai cair dois ranks Certo E outra coisa também Que foi implementada Nesse modo Arena É uma prevenção Contra o Reverse Boost O Reverse Boost Foi algo que Foi bastante explorado No Advência do Warfare Basicamente Isso é Você ficar perdendo E morrendo bastante Para isso Te colocar contra players ruins E você conseguir pegar Partidas boas Ok Isso não vai ser possível De ser feito nesse Arena Porque uma vez que você chegou Em tal Skill Tier Que eles falam Ou seja Em tal Categoria de habilidade Que no caso seria Provavelmente O Bronze A Prata O Ouro Ou a Platina Que eu expliquei para vocês Você não pode mais voltar Para uma Skill Tier Anterior Eles não revelaram ainda Se vai ser realmente Dividido por Bronze Prata Ouro E Platina Mas eu acredito que vai ser Como eu falei A cada 5 Levels Você sobe Tier E uma vez que você chegou Em um Tier Você não pode mais voltar Para um Tier anterior Isso impede justamente O Reverse Boost Por que o pessoal faria? Chegaria lá em tal Tier Aí começaria a perder bastante Para quê? Para voltar para os Tiers anteriores E começar a bater nos caras fracos Pegar os caras do primeiro Tier Que estão começando E etc E bater neles Enfim Dar um pau neles Porque claro Eles devem ser novatos Estão começando agora E etc Você com certeza vai achar Gente muito mais fraca Do que a sua Caso você por exemplo Já estivesse no Gold Ou algo do tipo assim Então você não pode mais Cair de Tier Certo? Enfim O sistema está muito bem pensado Parece que ele está Muito mais acessível A ideia da Treyarch Segundo o Von der Haft Foi justamente deixar O Arena O League Play Mais acessível Para o pessoal Justamente do Open Lobby Que não conhece E tudo mais Então é muito mais fácil De você entender Como é que funciona Principalmente pelo ranking Ser individual Você não tem mais a obrigação De formar um time E tal Entendeu? Então é uma coisa individual Vai chamar muito mais atenção E eu acho que vai ter Muito mais gente Jogando o Arena Esse ano Do que tiveram gente Do que teve gente Jogando o League Play No Black Ops 2 Certo? Então eu gostei bastante Das novidades É basicamente isso Hoje ainda como eu falei Deve ter mais um vídeo Falando sobre outras novidades Que também envolvem O modo Arena Que eu vou falar para vocês Ok? Se não tiver hoje Vai ter amanhã Beleza? Mas é basicamente isso Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se é o seu favorito Comente abaixo O que você achou Sobre essa novidade E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até Até ao mais